Estamos preparando um Natal incrível pra você e pra sua família, vem! Filé ou filhazinho sadia R$ 9,98, azeite borges R$ 13,99, omo pague 1,411, 1,600 ou confort 1,600, 11,98, ovos 30, unidades R$ 7,94, cenoura R$ 1,58, tomate R$ 1,79, cebola R$ 2,45, manga palmer, melão, pimentão ou banana prata R$ 2,75, beterraba, laranja, pera, abóbora, corte ou batata doce R$ 1,69. Vem aí o Natal da Rede Economia, vem economizar! Vem aí o Natal!